Hahahaha Visto parte 3 Ministro Sindicate Saga Sal Principio ativo THC o meu remédio Mais de 11 mil estudos a mercê do privilégio Certo que seja o efeito canabinoide Tontura sonorência Boca seca não discorde Verás que é verdade o que falo não é besteira 160 milhões queimam por todo esse planeta Te deixa confuso, confuso A curto brilho a nuvem que percorre O cargo do nosso consumo Variedades de canhão estudo sempre a conclusão Esmurrugo fecha o passo a goma não uso cartão É tese de mestrado espera agora que tem mais A quimioterapia controla efeitos colaterais Parte 3 É sobre ser e conhecer Paradoxo comum entre o querer é poder É um vasto conjunto das minhas concepções Como um banjo do reto se destaca entre os ladrões Não se sufoca a voz em seu próprio retiro Continuo cumprindo Os meus sarga dos ritos Pega do baseado um gole do vinho tinto De andar e amba conforme for o meu ensino O referido é verdade o canhão não é nefasto Não invade o território O jogo surge do tabaco 24 parágrafos do meu texto chapado Dessecado e preparado e tá aceso o baseado No momento em que reina a palavra e o fumo No momento em que reina a palavra e o fumo Ministro, bispo, amantes da massa Arrisco, insisto, na rua, na praça Fume o que fume, faça o que faça Ibrido, rachixi, escraque da Dinamarca Essa arma é que faz, garrafada do norte Controla a pressão e deixa o pulmão forte Eu vou apertar e vou acender em seguida Como já dizia, mestre Bezerra da Silva Escravos se reuniam amantes para fumar Marihuana pra todos pelo cachimbo a passar Hoje é plantada em Pernambuco, Ceará Inglaterra, Portugal, Espanha, China e Canadá Fonte renovável para uso industrial Remédio milagroso com poder medicinal Marginalizada pela força policial Fumada por milhões de liberdade individual Cabeça de nego, bigode do sardê Apreciei e degustei, mesmo sendo fora da lei Minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera Morro pelo meu dinheiro enquanto eu fumo uma velha A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema A vida fuma assim, se o que até fuma é meu problema Como o papo é magra e não o mundo é necessário A mim tá fumadíssimo que até fuma é meu problema Como faça drama ou pura e fica com o dilema